Então, galera, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre ampulárias, né? Que eu vi que vocês gostam bastante desse animalzinho e, de fato, é um animalzinho muito cativante. Todo vídeo que eu posto sobre ampulárias, vocês sempre comentam bastante, deixam o like, que é muito importante, tá, galera? Não se esqueçam de deixar bastante o like de vocês aqui. Comentários também é extremamente importante para o crescimento do canal, tá bom? E, é claro, os feedbacks, né? Através dos comentários. Bom, vou mostrar para vocês hoje porque esses dias eu presenciei dois fatos super legais, que é difícil, né, de presenciar, mas eu acabei conseguindo presenciar sem querer bem despretensioso, que foi o nascimento das ampulárias, né? Tínhamos ovinhos aqui em cima. Acredito que vocês tenham visto já em alguns outros vídeos, até eu aparecendo aqui nesse cenário. Estava bem aqui nesse vidro. E depois, a desova de mais uma ampulária aqui dentro, né? Super legal, que eu vou mostrar também para vocês. É um fato aí, um tanto quanto difícil da gente presenciar. E para quem nunca viu uma ampulária desovando, vou deixar aí na tela para vocês verem. Está passando aí esse momento aí bem legal para vocês. E o mais curioso disso é que essa desova ocorreu no período da manhã. Era por volta de seis da manhã, seis e alguma coisa. Eu havia acordado nesse momento, estava preparando o meu café da manhã, quando, de repente, eu olho para o aquário e me deparo aí com essa cena, né, que vocês estão vendo aí agora na tela, da desova de uma das nossas ampulárias. E, pessoal, é muito bacana presenciar essa desova, tá? Como vocês bem estão vendo aí. E é um processo que leva muito tempo, tá, pessoal? Eu lembro que quando eu presenciei, já estava mais ou menos ali na metade, ou chegando na metade da desova. E era por volta de seis, seis e vinte da manhã. Não me lembro agora ao certo. Estava com sono, né, pessoal? Estava bem cedo. Então, era mais ou menos dentro dessa hora que é o horário que eu costumo acordar, né? Então, foi um momento bem legal. E só foi terminar por volta de sete e meia para oito horas da manhã. É um processo demorado, tá, pessoal? Desgastante para a ampulária também. Então, o que eu digo? Quando isso ocorrer, no caso das desovas de ampulárias, eu sugiro que vocês alimentem muito bem a sua ampulária após isso, tá? Porque ela fica exausta. A minha aqui, por exemplo, a fêmea, depois da desova, ela simplesmente caiu na água e ficou adormecida aí pelo dia inteiro, né? Então, é um processo realmente cansativo, porque é ovinho por ovinho que ela vai colocando. Muitas pessoas sempre acharam que era na hora aquele caixa inteiro, assim, saindo dela. Mas não, pessoal. É um por um, como vocês viram aí nas imagens, né? E ali ela vai montando bonitinho o caixinho dela. E agora é só deixar os ovinhos ali, tá? Fica aí por mais ou menos vinte e poucos dias. Após isso, ocorre a eclosão dos ovos. E vocês vão ver mais um vídeo aí da eclosão, tá? Vou deixar passando aí pra vocês. No caso, foi desse lado de cá, foi a primeira desova. Depois que a gente montou esse aquário novo aqui somente de carabujos, né? E vocês vão vendo aí nas cenas o nascimento das ampulárias. É muito legal, pessoal. Então, tá passando aí pra vocês. E é um processo também bem demorado, tá? Os ovinhos vão estourando e elas já querem descer logo, tá? Então, o processo é bem simples. Elas estouram os ovinhos e vai uma atrás da outra, né? Às vezes, tá aí até passando nas imagens. Vai chegar no momento aí que vocês vão ver. E uma fica por cima da outra a ponto de criar tanto peso que várias delas vão caindo na água. Então, é bem legal. Algumas conseguem até ir descendo, né? Se rastejando pelo vidro até chegar na água. Mas, geralmente, a maioria vão tudo caindo na água. E depois a gente vai ter essa imagem que eu vou mostrar já já pra vocês também. Onde as ampulares, depois de aproximadamente 4, 5 dias, que elas nasceram desde que eu tô gravando esse vídeo, né? Elas já estão passeando aqui pelo aquário. Eu vou virar agora a câmera aqui pra vocês verem, tá? Então, chega aí. Então, vamos lá, galera. Aqui está o nosso aquarinho de caramujos, né? Nós temos aqui neritinas, ampulárias, ranchormes. Temos ali um gupezinho, tá? Eu coloquei esse gupezinho aqui só pra controle mesmo, em caso de larva ou de mosquito, alguma coisa do tipo. Pra quem gosta aí de aquário de invertebrado, é sempre bom colocar um peixinho mansinho dentro do aquário pra evitar qualquer tipo, até mesmo das planárias, né? Planária é sempre uma praga em aquários de invertebrado. Então, eu coloquei um gupezinho aqui. Vai eliminando esses incômodos dentro do aquário. Principalmente as larvas do mosquito. Tá. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha quantas ampuláriasinhas já estão aqui pelo vidro. Então, é aquilo, pessoal. Quando nascem, são muitas, tá? Tem aqui no vidro, tem pelo substrato também, ó. Olha que legal. Tem algumas bem pequenininhas aqui pelo substrato. Tá até caindo aqui, ó. Vira e mexe tem uma caindo. Elas vão subindo, aí tem um determinado momento que elas caem. Até acontece isso muito com as adultas, né? Com as adultas é mais evidente de observar. Mas é bem divertido, ó. As adultas estão até aqui em cima. Muito bonitas, por sinal. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais pertinho pra vocês verem. Ó, aqui está, ó. Bem pequenininhas, ó. Esses aqui já são caramujos mesmo. Ranchorms. Aqui, deixa eu tentar achar. Tem algumas que são bem rosinhas. Ó, essa daqui é levemente rosada já, ó. Já tá começando a botar a cor. Aqui os pais são rosinhas. Ó, essa aqui subindo também, ó, pessoal. Ó, como ela vai bem astuta, né? Rapidinho ela vai subindo. Ó, tem essa daqui também. Ó, tem mais aqui pro lado também, ó. Tem um monte, ó. Olha que gracinha, galera. Tentar mostrar aqui no substrato. Tem algumas aqui pelo substrato. Ó, aqui andando, ó. Essa é mais rosadinha. Tem aqui também. Ó, um monte aqui no substrato. Tá, tão vendo? E vocês precisam ter um espaço pra poder acomodar toda essa galera. Porque elas vão crescer e vão ficar desse tamanhão aqui. E, por exemplo, esse aquarinho aqui, ele não comporta essa galera toda. Não vai comportar quando elas crescerem, tá? Porque são muitas. Tem dezenas aqui. O que vocês podem estar fazendo é doando pra amigos que gostam de ampulárias. Vendo com lojistas também, a possibilidade também de fazer isso, né? Doar, vender, enfim. Deixar com alguém que vá cuidar direitinho, né? Dos bichinhos. E ali é o ovinho que eu falei pra vocês. Estão vendo? Aquele ali é o ovinho. Vocês viram no vídeo aí anterior a fêmea desovando. É aquele lá. Tem um gradeado aqui. É necessário aquela comédia de plástico, de acrílico, pra poder evitar que elas saiam. E a água sempre fica aqui baixa mesmo, mais baixinha. Porque as ampulárias gostam de subir e passear pelo vidro, tá? Então, como é um aquário adaptado pra elas, somente pra caramujos no geral, né? Nós colocamos dessa forma. Por isso até que trabalhamos aí com o filtro interno. Pra facilitar, né? Nesse caso, ficou melhor do que um hang-on. Hang-on ia exigir muito dele e poderia acabar quebrando o equipamento. Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Um vídeo bem diferente, né? Pra vocês poderem acompanhar como nasce as ampulárias, né? Desde a desova até o período de eclosão. Olha que legal, né? Então, se gostaram, deixa o like de vocês que ajuda demais no crescimento do canal. Comentem bastante aí o que vocês acharam. Se já presenciaram também o nascimento de ampulárias, deixa aqui nos comentários, tá? E o que vocês fizeram. O importante é a gente estar sempre interagindo aqui nos comentários pra um ajudar o outro, né? Tirando dúvidas relacionadas ao tema do vídeo. Valeu! Então é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima.